Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje tem uma decoração geométrica com animal print que está incrível, mas antes se você é novo já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like para ajudar na divulgação aqui do canal. Bom, começo aqui com fio de ouro, essa fitinha gente é super útil, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu utilizo bastante, mas se você não tiver fio de ouro pode usar fita crepe, isolante a fita que você tiver e contanto que o grude da fita não fique na sua unha, para poder não estragar sua decoração, mas tenha pelo menos algum tipo de fita em casa que vai te ajudar bastante a fazer nail art, a não ficar torto, enfim, é uma guia. Coloca essa fitinha aí de modo transversal em todas as unhas na diagonal, tá? Vou utilizar o esmalte castelo mágico da Anitta, que é um nude que tem uma cintilância lindíssima e ele cobre com duas camadas, então você vai pintar todas as unhas nessa parte, de um lado da parte onde foi dividido a unha, então passa duas camadinhas aí, passa a primeira, espera secar um pouco e depois passa a segunda, tá bom? Sempre limpe os cantinhos a cada passada de esmalte que você der, para poder não acumular muito esmalte e não estragar o acabamento da sua esmaltação, tá bom? E aí, toma sempre cuidado também para não borrar do outro lado da fita, então essa é a função da fita, além de ajudar a não borrar, a deixar o desenho também reto. Remove essas fitinhas aí, com a ajuda de uma pinça, de um ricate, enfim, o que você tiver, removeu tudo, vamos voltar de novo com outro pedaço dessa fitinha, desse fio de ouro, e eu vou dividir a unha no meio, só que eu não vou passar por cima do esmalte nude, assim como mostro no vídeo. Vou vir com o super black da maria pomposa e vou aplicar uma camada somente, porque não tem necessidade de aplicar duas camadas desse esmalte que ele cobre só com uma, então, preto, esmalte preto que se preze, cobre com uma camada. E aí, também tomando cuidado para poder não borrar ali onde está o nude, porque como está sem fitinha, então tem que ter muito cuidado. Se você não tiver essa destreza, pega um pincelzinho fino e passa onde ficou faltando esmalte, tá bom? Repita isso em todas as unhas, novamente, tomando cuidado para não borrar. Remova as fitinhas, com a ajuda de uma pinça, de um alicate, e aí vamos para a última parte dessa unha geométrica. Eu vou pegar o Estrela do Mar, da Maria Pomposa também, que é um glitter holográfico maravilhoso, e vou aplicar duas camadas. Agora, prestem bem atenção. Nessa última parte dessa decoração, tem que ter muito cuidado mesmo para não borrar. Se de repente borrar um pouco, já pega um palito com algodão e um pouquinho de removedor e já limpa, porque como é só um esmalte que tem uma base transparente, dá para limpar sem deixar falhas, tá bom? Aplique duas camadas desse esmalte em todas as unhas. Pronto, agora vamos para as pintinhas, para as oncinhas. Então, eu vou utilizar o Super Black e o Estrela do Mar, que eu utilizei para esmaltar da Maria Pomposa, um pincel bem fino e um boleador, tá bom? Com o boleador, eu faço umas bolinhas, nem que não é muito bem bolinha, né? Um pouquinho mais puxado, com o Estrela do Mar. Depois eu venho com o pincel bem fino, com a ponta bem fina ou com um palito, tá bom? E começo a fazer esses desenhos meio aleatórios, em volta dessa bolinha que eu fiz, imitando as pintinhas de uma oncinha, tá bom? Faça isso em todas as unhas também. Faça umas bolinhas também, junto ali com as pintinhas. Enfim, faça isso em todas as unhas. E olha só como que ficou. Lindíssimo, né? Agora é só finalizar com o extra brilho de sua preferência, limpar os borradinhos, os cantinhos onde ficou sujo. E está pronto a sua decoração geométrica de oncinha. Olha só como que ficou. Lindíssima. Dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, mas é por conta da aplicação das fitas, porque se você não tiver muita destreza em fazer sem a fita, não vai ficar legal. Então é sempre bom usar a fitinha. Mas se você é experto em decoração, dá pra fazer sem fita, faz rapidinho essa decoração e sem nenhum problema. E aí, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo, não se esquece, se inscreve aqui no canal pra chegarmos aos 10 mil inscritos logo. Hoje também é dia do esmalte, então feliz dia do esmalte pra todas vocês. Deixem bastante like nesse vídeo, compartilhem com as amigas nas redes sociais e até o próximo vídeo com mais decoração. Tchau! Tchau!